A operação Muralha mobilizou 70 policiais civis do Paraná e Santa Catarina, também com apoio da Polícia Militar do Paraná e da Divisão de Apoio Aéreo da Polícia Civil do Paraná. Os alvos estavam em municípios da micro região de Pato Branco, em Vitorino e Tapejara do Oeste e também em São Lourenço do Oeste e no Mato Grosso do Sul. Em entrevista coletiva à delegada-chefe do DENARC em Pato Branco, doutora Franciella Alberton, o delegado de São Lourenço do Oeste, doutor Régis Stang e tenente Tássila, oficial de comunicações do terceiro BPM, deram detalhes da operação que iniciou no clarear do dia desta terça-feira. Tudo começou com investigações do crime de tráfico de drogas em São Lourenço do Oeste. Com a evolução das investigações, especialmente com troca de informações ocorridas com a Polícia Civil do Estado do Paraná, através do DENARC de Pato Branco e da Polícia Militar, através do terceiro batalhão de polícia aqui de Pato Branco também, tivemos êxito, então, em identificar diversos outros indivíduos, sendo possível verificar que se tratava, então, de uma organização criminosa que mantinha pontos de depósito e distribuição de drogas nas cidades do Paraná e essas drogas eram fornecidas também para traficantes de São Lourenço do Oeste. Hoje foram mais de 70 policiais, foram às ruas, para cumprir mandados no estado do Mato Grosso do Sul, estado do Paraná e estado de Santa Catarina, nas cidades de Campo Grande, Itapejara do Oeste, Pato Branco, Fitorino e São Lourenço do Oeste. Como resultado da operação, tivemos o cumprimento de 12 prisões decorrentes de mandado, além de duas prisões em flagrante e apreensão de drogas e armas. Qual é a ligação, doutor, desse pessoal do Mato Grosso com o Paraná e Santo Catarina? As investigações apontam que uma pessoa que estava residindo no Mato Grosso do Sul, vinha controlando alguns desses pontos de distribuição de drogas, armazenamento e distribuição de drogas na cidade de Pato Branco, inclusive controlando pontos de tráfego nessa cidade. As investigações da Operação Muralha deram resultado muito positivo, desmantelando uma quadrilha, uma organização criminosa que estava se reestruturando aqui, na micro região de Pato Branco, também com ramificações em Santa Catarina, no município de São Lourenço do Oeste, que foi, aliás, onde tudo começou. Duas pessoas foram presas em São Lourenço do Oeste, onde o casal detido estava estruturando uma célula de facção criminosa no município. A delegada Franciana Alberton falou sobre os desdobramentos da Operação em Pato Branco, que chegou a este apartamento no centro da cidade, que era utilizada como depósito de drogas, onde, a partir dele, eram distribuídas na micro região. Localizado no local, grande quantidade de crack e cocaína embalado para a venda, já delimitado com peso, exatamente como as investigações apontavam. Esse casal do Mato Grosso, eles têm vínculos e são aqui de Pato Branco, hoje eles moram em Mato Grosso, porque de lá eles trazem a droga e remetem para cá, onde ela é distribuída, né? Essa droga é distribuída para municípios menores, e essa logística já havia sido verificada em diversas outras situações, em que traficantes maiores desse mesmo grupo criminoso instalados aqui na cidade fazem a remessa para traficantes das cidades do entorno aqui da região. A Polícia Militar também participou da operação, dando apoio ao cumprimento de mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar, através do 3º Batalhão e suas equipes Rotam e Rádio Patrulha, prestaram esse apoio a essa operação e hoje resultando na prisão de dois indivíduos do município de Itapejara do Oeste, graças ao trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina, Polícia Civil e também do Paraná. Os alvos presos e as drogas foram conduzidas à 5ª SDP. As investigações vão continuar, mas é fato que a Operação Muralha dá um duro golpe no crime organizado nas regiões sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina.